Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Limerick Cadence Mansion Um novo jogo de terror que vai ser lançado, com foco em puzzle e na história Parece bem interessante, eu vou jogar demo aqui, vamos ver se é maneiro Antes de começar, é claro, esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora, new game É, não, same motion blur, não gosto Aqui a gente deixa no padrão Que isso mano Experiência de Gameplay Sei lá mano Aqui né velho, não passar por nenhuma não Ah, qual que é? Recomendado Esse é o recomendado, então vamos ver que você vai É 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 Oh! Você está acordado. Eu estou desculpada. Eu estou desculpada pelo que tem que acontecer. O que tem de acontecer? É uma coisa durada. Tem um cara estranho com um barato. Foi muito rápido. Um maldeno caiu. Ele foi procurar os mortos. Ele foi fora de cabeça. E então eles têm tomado sua cruz! Oh! Você ainda está lá, Proofre? Não estou perdendo minhas mãos por um momento. Eu não sei que é a Operação 19, que é a comunicação e assistência. Mas por favor, me chamo Peebo. Meu mestre está no caminho para você. Você pode, por exemplo, um pouco... Temos um pouco. Mas nós realmente somos. Eu quero ajudar você a chegar a Aspire e a Rekhavel? E você vai precisar de toda a ajuda que você possa ter. Bem-vindos ao Cadence Mansion. Nós vamos nos reunir com o Rekhavel. Só um minuto aqui. O jogo está rodando bem mal, velho. Tem que voltar para o meu menu. Não tem como eu mexer aqui, mano. Tá, está rodando a 20 FPS, mano. Uma bosta isso, né? Samuel Roberts. Tá, não vou ficar lendo que está em inglês. É uma demo. Otorugo Delgado. Sei lá, mano. Que isso, velho. É uma pena, mano. Segurar para interagir. Porra, mas... O que? Não sei o que eu fiz, mano. Deve fazer parte do que eu tenho que fazer. Cartas. Cartas podem ser encontradas, tá? O Torugo Delgado. Ahn... Porra, mano. Vou ter que decorar isso. Eu não vou decorar, velho. Eu vou tirar uma foto da tela que é o jeito, mano. Ó. Pronto. Perfeito. Não, quer dizer. Eu estou decorando tudo da minha cabeça. Vambora. É... Começo do fim. Começo do fim. O que é isso aqui, mano? Dr. Julian Raine. Tem uma chave, mano. Porra, por que que tem que segurar para pegar as coisas, mano? Tá. Carai... Tecnologia, mano. Tá aberto. Vou pegar recursos. O que é isso? O que é isso? Com fios ali? Sei lá, mano. Partes mecânicas. O que é isso? O que é isso, mano? Surpreso. Surpreso. Eu não tenho que protestar, mas... Certamente, há algum outro jeito. Eu não tenho que protestar. Eu não tenho corpo. Bonita. Tô Ai! Ai! Ainda bem que eu não tenho corpo, né, mô? Nós estamos desculpando, Proofreader. Mas, realmente, nós estamos. Nós não estamos construídos por isso. Mas, deve ser assim. Eu vou fazer o que eu posso para te ajudar. Para te preparar... Play. Tá, e aí? Vamos me largar aqui. Ah, beleza. Ah, tranquilo. Doutora Alissa Mottem. O que é isso aqui, mô? A bola era cristal. Peguei. Bagagem de estamina. Tá, a gente voltou para cá. Ah, abriu aqui. Tá, puzzles. Ah, olha... Deixa eu só lembrar, calma. Eu vou lembrar um negócio aqui. A gente pode vir aqui, colocar esse aqui. E... Tipo... Esse aqui, ó. A gente coloca esse. Tá, aparentemente eu não entendi qual é a do puzzle. Ó... Ó, no puzzle lá, tava lá. Esquerda. Não sei, mano. O único que tá... Com os quatro completos naquele... Bagulho, é assim, ó. Esse aqui... Nossa, mas demora muito pra mexer de um pro outro, mô. Esse... Que isso, mano? Caralho, eu solto a bola de energia, mano. Ó, tem um que tá assim, mas não é isso, né? Entendi nada. Qual é a do puzzle? Deixa eu ler aquele negócio de novo, vai. Onde que era? Eu não sei, mas eu tô perdido. Cara, o jogo em frente tá rodando... Aqui, ó. Tá rodando muito mal, mano. Ahn... Comandos simples que podem ser escritos. Ah, saída então é o... U9 e o coisa ali, certo? Ó... Aqui a gente põe o U. E deixa mudar mais rápido, mano. Aqui é o U. Aqui não é nenhum. E aqui é o C. Perfeito, velho. Eu sou muito bom. O que é isso? Botão. Tudo bem. Fugi, virei o jogo. Incrível. Ou não, né? Tá, beleza. Ah, me parece tudo normal, né? Eu não diria que tem algo estranho aqui, mano. Hum, hum. Tá bom, né? O que é isso? Ativar a estação. Mano, é isso, né? Acho que deu pra gente ver o comecinho aí do jogo. A demo, no caso. Se vocês tiverem interesse é só baixar na Steam. O link vai estar na descrição. Não esquece de se inscrever no canal. Dá aquele like. Se eu não faço quando eu vi uma nova live. Valeu!